E aí galera, dá um like filho, uma tarde de vitórias em cima do meu filho aqui ó, vamos mostrar filhote, bora mostrar, chegou, eu não aguento mais ganhar para esse cara não, bora, bora, de novo chegou, joga aí já que eu não aguento mais não, 5x3 em cima do meu filhote, graças a Deus, já chegou para jogar que eu não aguento mais jogar não, valeu, tchau, vai dar um like, deu um like, olha o filhote aqui ó, valeu, chegou para bater também a tarde de derrota, valeu galera.